Pessoal, estamos aqui de volta para mais um Gameplay na plataforma do Hearthstone E eu estou aqui no nível 13 jogando com o cara do nível 12 O Myth Eu troquei duas cartas Deixei o C de sangue que é muito bom para a gente Peguei uma Múrmia Eu jurava que era Múrmia Comprei também um Guerreiro Guerra Azul que é muito bom Baixei a Múrmia Estou com o Rasga Guerra também, muito bom Entrando aí no quarto turno Ele já abaixa o custo dos nossos Murlocos para um Ele entrou com esse Garra Ataque que é bem chato Bem chato mesmo Ele vai entrar com outro Garra Ataque provavelmente Não é o Lince que é quando o Garra Ataque entra Ele joga um Lince desse de volta para a mão do cara Entrar com o nosso Guerreiro Guerra Azul Que ele já entra com o Hearthstone, já entra batendo Já entra com o Impeto, que é em inglês, em inglês não No México é Impeto Aqui ele já chama de outro nome no Hearthstone Vamos lá, ele me deu uma flechada Só fez isso Entrar com o meu Chamarai Murloc e vai crescendo Toda vida aqui entra um novo Murloc Ele cresce Estou com dois Sede de Sangue, muito bom Próximo turno eu já posso entrar com o meu Rasga Guerra Mas às vezes não é bom entrar com o Rasga Guerra Mas contra o Caçador eu acho que não tem muito problema Que eu, salvo engano, ele não tem remoção muito boa não A não ser essas remoções assim de bloco Ele está com esse bicho aí Por exemplo, esse bicho aí pode servir de remoção Se eu entrar com o Rasga Guerra agora Pode não ser muito bom por causa disso Aí eu estou pensando em exatamente Entrar com o Pescador dos Esgotos Mas que não é muito bom ele entrar agora Por causa da questão Eu vou passar mesmo? Não, é melhor bater e matar logo esse bicho aí Porque assim ele mata o meu Pescador Seria bom colocar quando eu já tivesse outro Murloc na mão Para entrar e já ganhar mais uma carta Dá muito card de venda desse Pescador dos Esgotos Eu jogo essa carta e passou Já posso usar um Sede de Sangue Mas eu preferi entrar com... É, mas vou pelo menos baixar mais um Então tudo com custo um Mais um Pescador de Esgoto Vai aumentar mais o meu card de Advantage Olha aí, tudo de custo apenas um Próximo turno eu posso dar já um Sede de Sangue Se ele não der uma limpada na mesa Já vou bater forte nele Bem forte mesmo Vamos ver o que ele vai baixar agora Esses segredos são muito chatos Esses segredos às vezes são exatamente algo que dá dano em todos os nossos Murloczinhos Todos os nossos Creepzinhos levam dano Todos os nossos Lacaios aqui levam dano Cada jogo tem um nome diferente Esses bichinhos e aí acabam me confundindo aqui Vamos lá, o Guerreiro Às vezes causa dano só num Que ataca E às vezes causa em todos Normalmente é em todos Olha como eu já estou com muita carta Mesmo que ele faça uma limpeza Eu consigo me segurar Era bom se tivesse aquele que ganha vida Porque normalmente o que causa dano Causa dois, três de dano no máximo Se eu tivesse aquele que aumenta a vida Ia suportar muito dano Vamos ver o que ele vai fazer O segredo é causar dois de dano a todos os inimigos Ou seja, matou a maioria dos meus Ainda sobrou dois E eu comprei dois Porque morreu aquele que compra dois Murloczinhos quando morre E minha mão está cheia, né? Mas eu posso baixar vários bichinhos E dar um CD de sangue no próximo turno A não ser que ele jogue outro daquele ali, né? Vamos lá Abaixei outro pescador Abaixei outro guerra azul E a minha mão está cheinha E a nossa mão no Hearthstone tem um limite Tem uma hora que eu não consigo mais comprar a carta Ela não tem um limite pequeno Como no Magic Só são sete cartas no máximo Mas ela tem um limite Eu não sei de quantas cartas Mas eu acho que de umas nove a dez Aí você já não consegue mais comprar a carta Diz A sua mão está cheia Aí você perde a carta que você ia comprar Ele comprou esse bicho aí com roubar a vida E ele já bate E ele vai ganhar a vida ali Em compensação do próximo turno Agora eu posso dar um CD de sangue, né? É isso que eu vou fazer mesmo E olha Eu causar um dano gigantesco nele Mais do que o necessário para ganhar E ele não concedeu E é mais uma Victory, pessoal Está tudo acabado E é Hancapi Eu subi para o nível 12 Capitã do Brado Guerreiro E é isso aí Valeu Até a próxima E Fum Tchau Tchau Tchau